E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcela Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e se você não for inscrito, já te convido você a se inscrever aqui e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão acontecendo aqui. Galera, eu falo um pouquinho rápido aqui para ter uma introdução bem rápida e para não ficar um vídeo muito longo, né? E hoje o vídeo, como você viu aí no título, é a respeito deste aparelho aqui que é o Moto G5, não sei se esse é o S ou não, é o XT1792, tá? Mas eu acredito que esse método vai funcionar para todos, como você viu no título é a remoção da conta Google deste aparelho. Vale lembrar, pessoal, que essa remoção da conta Google é para você que é dono de um aparelho, tá? E você esqueceu o seu Gmail ou esqueceu a sua senha. Ou aquele seu parente, tia, tio normalmente, né? Que formatou o aparelho pelos botões aqui, viu na internet lá que formata fácil e bloqueou na conta Gmail. Então, esse vídeo é para esse tipo de pessoa. Se você achar um aparelho desse aqui, aqui no Brasil ele custa um pouquinho, ele não é tão barato. Então, se você achar um aparelho desse pela rua, pessoal, devolva na delegacia mais próxima, tá? Faça a sua parte. Vamos mudar um pouco o Brasil, né? Vamos nos conscientizar. Se for um aparelho desse aqui, alguém pode ter perdido e tal. E você vai ver aqui o vídeo, vai desbloquear e vai começar a usar. Mas já te aviso, atenção. Todo aparelho, ele tem um código, um e-mail, que é um código único, onde as operadoras conseguem rastrear esse aparelho através desse e-mail. Então, se você achou e o dono tiver o e-mail desse aparelho, ele vai chegar até você, beleza? E você também que não sabe como rastrear pelo e-mail ou não sabe ver o seu e-mail, comenta aqui embaixo que em breve a gente vai estar fazendo um vídeo como você rastrear o seu aparelho caso você perca ele, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, bora fazer a remoção da conta Google deste aparelho aqui, Moto G5. Bora pro vídeo. Bem, pessoal, a boa notícia é que é um jeito bem simples de você desbloquear esse celular. E a má notícia é que, infelizmente, vai precisar de um computador pra você fazer isso, tá? Esse aqui é o Moto G5, como eu falei, né? Aqui é o modelo dele, aqui é o XT. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco aqui na tela. Aqui é o XT1792, beleza? Então esse aqui é o modelo que a gente vai estar fazendo o desbloqueio, tá? Como você pode ver aqui, ele tá com a conta Google, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é resetar ele, novamente, pra você tirar todas as, digamos, as tentativas que você já deve ter tentado aí desbloquear e não conseguiu. Então primeiro você reseta ele, você desliga ele, aperta o volume pra baixo, tá? Aqui é o botão de volume pra baixo e o botão Power junto. Deixa eu mostrar aqui. Aí ele vai estar reiniciando. Aqui, eu vou entrando nesse modo aqui. E aqui você vai entrar aqui em Recovery Mode. Entre em modo Recovery Mode. Pra você fazer o reset dele de novo, é o Master Reset, né? Limpar ele novamente, tá? Ele vai reiniciar e vai aparecer aqui a tela no comando, né? Que sem nenhum comando. É a hora aqui, ó. Pronto. Quando ele aparecer isso aqui, você vai apertar o botão de Power, mais o botão de volume pra cima, beleza? Ele entrou dessa forma aqui. Nessa forma aqui, você vai rolar aqui pra baixo, até chegar aqui em Wipe Data Factory Reset. Você dá um botão Power e vai até a última opção, User Data, e apaga tudo aqui. Pronto. Feito isso aqui, ó, ele vai estar formatando. Aí, acabou tudo. Formatou. Agora, é só apertar o botão Power novamente e tá reiniciando aqui ele de novo, beleza? Enquanto tá reiniciando ele aqui, pessoal, é necessário que você tenha baixado já esses dois arquivos que vão estar na descrição. Um é os drives. Se você já tiver os drives instalados, você não precisa baixar novamente, tá? Basta você só seguir e baixar aqui o segundo, que é o FRP Motorola, tá? Se você já tiver os drives instalados. Se você não tiver, você baixa os drives. Tá aqui, você extrai ele pra fora aqui da sua pasta. É necessário ter o WinRAR também. Você baixa e executa aqui o de acordo com a sua versão do seu Windows, tá? Se for o Windows 64, você vai executar esse. Se for o Windows 86 ou 32, você vai executar esse aqui. Pra você saber qual a versão do seu Windows, basta você vir aqui no seu Iniciar, clicar com o botão direito em Sistema, e você vai ver aqui qual que é a versão do seu Windows, tá? No meu caso aqui, a minha versão é o Windows 10 de 64 bits. Aqui, ó, Sistema Operacional 64 bits, beleza? Feito isso, você baixa e instala. Ele é rapidinho, não vou precisar instalar porque eu já instalei, tá? E depois você vai baixar esse FRP Motorola 2017. Baixa ele, extrai também aqui pra fora. Você clica, segura e puxa aqui pra fora. E tá aqui a pasta. Essa aqui é a pasta que você vai utilizar. Pronto, deixa aqui aberto assim e vamos aqui no celular novamente. Ele reiniciou, tá aqui. Você não precisa fazer nada. Simplesmente você vai desligar novamente o aparelho, tá? Depois que você fez, power off. Enquanto ele desliga, você vai pegar o seu cabo USB, tá? De preferência o cabo original ou um cabo de boa qualidade. Você vai conectar na USB do seu computador, do seu PC, notebook, que seja, tá? Deixa ele pronto aqui. E vamos entrar novamente no modo recovery, tá? Botão pra baixo, power, apertou. Então, ele vai reiniciar aquele modo, 5 segundos segurando. Ele abriu desse jeito. Você vai deixar aqui, ó, em restart bootloader, tá? E você vai conectar agora o cabo USB. Conectei. E agora eu volto aqui pro PC novamente. Vou deixar ele bem aqui. E vou aqui no PC. Então você abre o arquivo senha. Copia esse arquivo. Copia esse nome aqui, né? Clica duas vezes. Seleciona. Copia. Pode fechar. E você vai aqui nesse Motorola. Clica com o botão direito. Executar como administrador. Beleza. Feito isso aqui, ele vai pedir a senha. Basta você clicar com o botão direito do mouse. Botão auxiliar, né? Do mouse. Ele já vai colar aqui. E você vai dar um enter. E ele vai abrir aqui o aplicativo. O programa. Feito isso, aqui você já deixa desse jeito aqui, ó. Como start, sim, ó. Desse jeito. Ele já vai reiniciar. Você viu lá? Ele já reiniciou. Vou tentar até virar aqui um pouquinho mais a câmera aqui pra gente ver melhor aqui, ó. Pronto, ó lá. Ele já... Aqui já tá reiniciando. E lá já mudou lá, ó. Vê não? Aguardando por dispositivo. Só aguardar. Ele vai reiniciar aqui várias vezes, tá? Esse processo aqui é bem simples, pessoal. Não tem nada. Não tem segredo nenhum. Basta só você aguardar aqui, ó. Ele começou a fazer já, ó. Ok? Reiniciou. Demora um pouquinho só esse pedaço, mas é coisa simples e rápida. Infelizmente, esse método pessoal utiliza o computador. Depois eu vou estar pesquisando um novo método aí. É... Que não precisa usar o computador, beleza? Então ele tá lá, ó. Tá mandando lá. É... Fazendo os comandos. E já tá passando direto pro celular, tá? Então é só você seguir todos os passos. Lembrando que é sempre bom você fazer o reset. O reset antes e você fazer esse procedimento pra limpar qualquer outra tentativa que você tenha feito no aparelho, tá? E mais uma vez, pessoal. Atenção. Esse método é pra você que esqueceu só senha Gmail ou... Ou o seu próprio Gmail, tá? Então pronto. Aqui ele tá reiniciando. Quando ele terminar de reiniciar aqui, pessoal, ele vai pedir... Ó lá. Ele falou que é o Fold. Ó. Mandou de novo. Reiniciou novamente. Tá? Esse método ele vai zerar já o aparelho. Infelizmente esse método perde todas as coisas que tem no aparelho, tá? Só não vai perder o que tá gravado no chip e no cartão de memória. Tá ok? Então ele vai reiniciar novamente, ó lá. Aguardando a conexão USB de decuração, né? O debug. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Ele vai reiniciar novamente e vai pedir uma autorização. Aí você marca a caixinha e dá um OK. Vamos esperar aqui que ele vai aparecer aqui já já. O computador já reiniciou lá já. Aqui, ó. E você vai marcar aquela caixinha aqui, ó. Always. Marcou ela aqui, tá? Ó. Você marca essa caixinha e dá um OK. Vamos dar um OK aqui. Pronto. Ele vai mandar novamente reiniciar lá, tá? E vai reiniciar aqui. E voltou pra cá novamente. E reiniciou novamente. Quando ele voltar agora, pessoal, ele já vai estar desbloqueado, sem senha, sem nada. E o aplicativo aqui no computador já fechou sozinho, ok? Pronto. Já tá desbloqueado. Quando ele voltar, é necessário você fazer um reset novamente, que pelo aparelho. Só que dessa... Só que desta vez, nós vamos fazer um reset da forma correta. Ou seja, utilizando o menu configurações e no modo... Re... 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 Está lá. Reboot, sei lá. Vamos ver aqui. A gente vai já... O que você vai fazer. Quando ele voltar aqui, ele vai pedir já, ó. Ele voltou já desbloqueado. Beleza. Você pode te remover o cabo USB. E vamos agora aqui nele. Aqui você vai girar pra cima aqui. Vamos nas configurações do aparelho pra fazer o reset total do aparelho novamente da forma correta. Você vai em settings, porque ele tá em inglês. Você vai aqui embaixo, ó. Você vai procurar aqui, ó. Ó, vai rolar aqui, ó. Backup e reset. Você vem aqui e factory data reset. Você faz isso aqui, que ele vai remover todas as coisas, todos os processos que foi feito. E vai ficar, novamente, clica em erase ever send e pronto. Ele vai estar reiniciando e quando voltar, ele vai voltar já desbloqueado. Como se fosse novo já pra você colocar seu novo Gmail ou criar o seu Gmail, fazer sua senha e tudo mais. Beleza? Vou dar um pause aqui só pra enquanto ele reinicia, porque essa primeira reinicialização dele é meia lenta, tá? Beleza, pessoal, que ele tá já voltou pra tela de boot, né? Já reiniciou, já apagou tudo que tinha. E ele voltou agora como novo, já pedindo aquela tela de configuração, que é a próxima tela que vai aparecer aqui agora. E você vai configurar agora do seu jeito, né? Eu vou configurar do jeito mais rápido aqui, só pra gente passar e mostrar que já tá totalmente desbloqueado, beleza? Deixa ele voltar aqui pra tela, onde ele vai pedir aqui o idioma e tal, né? Vamos ver aqui. Então, pessoal, infelizmente esse método, ele usa o computador, tá? Quem sabe mais pra frente a gente faça um outro vídeo mostrando aí um jeito que ele não precise usar o computador, ok? Não sei se vai dar tempo aqui que a câmera tá ficando já sem espaço aqui, meu celular tá sem espaço. Mas eu acho que vai dar tempo ainda, tem alguns segundos aqui. Beleza? Pronto, ele voltou aqui. Você vai colocar aqui português, né? Que é português brasileiro. Aqui português, Brasil. E vamos lá. Eu tenho 40 segundos pra fazer isso. Vamos lá. Tá aqui novo. Eu vou usar nenhum aqui, só pra continuar aqui rapidinho. Aceitar e continuar. Você notou que ele já não pediu mais internet pra continuar a configuração. Vou clicar em próximo. Não. Aqui era pular. Pular aqui. Ignorar. Vamos, 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 senão não vai dar tempo. Tá aqui e tudo pronto. E aqui, novamente, tudo pronto. E aqui está ele desbloqueado. Valeu, galera? E aqui está ele. Prontinho. Beleza? Bem, galera, espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Assim como me ajudou um dia que eu precisei que um tio meu perdeu o Gmail dele e não sabia. E eu precisei ter que restaurar ele e remover essa conta Google dele, tá? Lembrando que esse vídeo eu vi lá no canal da Dani Kessia, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, onde tem várias dicas de remoções de conta Google lá pra vários dispositivos. Passa lá, comenta, vem pelo canal do Marcelo Tech, que vai estar ajudando a gente aí nessa parceria, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado vocês. Ah, me segue no Instagram, tá? Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho